Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil, tô trazendo novamente a quinta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos E vamos para o décimo jogo dessa quinta temporada do Duelos Inscritos, lembrando que esse é o décimo jogo E é o jogo de ida, ainda estamos na fase de jogos de ida, depois vamos fazer os jogos de volta E hoje vamos jogar com o time do inscrito Pequeno Dudu, o nome desse time aqui é Clube Esportivo E ele tem o tema no gol, Shadow, Fubuki, Shinsuke e Tsunami na defesa No meio de campo ele tem Beta, Gama e Shu E no ataque ele tem Alpha, Saru e Fidel Então esse aqui é o time do inscrito Pequeno Dudu E o nome desse time aqui é Clube Esportivo E vamos jogar contra o time do inscrito Álvaro, o nome desse time aqui é o Semi Esquecidos E ele tem Nero no gol, Domo, Endo e Amagi na defesa No meio de campo, Maki, Kido, Coyote e Kinoze E no ataque ele tem o Dila, ele tem o Fidel e o Keman Então esse aqui é o time do inscrito Álvaro, o nome desse time aqui é o Semi Esquecido Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão como está sendo os jogos dessa quinta temporada E vamos começar a partida, rapaziada, e só vamos, só vamos Bastante like, bastante comentário, comentei bastante em todos os vídeos Deixem um like, para fortalecer o canal Estamos com poucas visualizações do canal e eu peço a força de vocês, beleza? O YouTube não está ajudando em nada, então só conto com a força e o apoio dos meus inscritos Vamos fazer a bola rolar, mano Começa a partida e vamos fazer a bola rolar Eita, a bola já chegou em quem? Vamos com o Fidel, o Fidel toca a bola para o Saro, o Saro já volta a bola para o Fubuki Que toca a bola para o Fubuki, que já toca a bola para o Shadow E o Shadow toca para o Fubuki, que volta a bola para o Shadow E o Shadow quer ir para o ataque, o Shadow falou, vou para o ataque, vou para o ataque E ele já carrega seu chute, já carrega sua level 2 e vai para frente E vamos com o Shadow, velho, vamos tentar, vamos estrear aqui o Nero Furacão e o Nero Toma de furacão escuro, velho E o Nero vai defender ou vai tomar? Vai defender ou vai tomar? É gol! Tá, gente, abriu o placa 1 para o clube esportivo do Pequeno Dudu 0 para os semiesquecidos do Álvaro Aos 5 do primeiro tempo já começa bem, velho Já começamos como? Cavalo Já demos no meia-dia, não conseguimos pegar nada e lá veio o Iqunose Vem, eu só tenho que usar o W, mano, level 3, vou ter que usar, né? W Vou mandar lá na frente Boa, 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 vamos partir para o ataque, velho Vamos tentar o nosso Omega Attack Vamos, time, vamos, time, ajuda, time Omega Attack O 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 Nossa O O O company O O O Deslou俺 Jun isco Alors You You O O still Péssimo jogo de ida ainda, velho! Estamos na primeira fase ainda! Flecha Divina! Flecha Divina versus Gol do Rando W! E é gol! Não segura o poder da Flecha Divina! Dois para o clube esportivo do Pequeno Dudu! Um para os semestres vencidos do Álvaro, velho! Aos nove do primeiro tempo! E é a nossa vez de Fight-Pantaki! Vamos tentar a espada de Odin, velho! Odin Sodo! A gente tá com palestras Xoto, velho! Que merda, amor! Estamos com a técnica errada, velho! No próximo jogo eu corrijo! E o Nero defende! Velho, ele tá com a técnica errada, mano! Não acredito muito, velho! O que é isso? O que é isso? Vou ficar com a técnica errada! Vamos! 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 Essa técnica é muito da hora, é uma das técnicas mais bonitas que tem no jogo. Grand Ferri versus mão fantasma W. Grand Ferri versus mão fantasma W. É gol! Não pegou o poder devastador do Grand Ferri. Dois para o clube esportivo do pequeno Dudu. Dois para os semelhantes crescidas do Álvaro. Empata a partida e deixou tudo igual. É doido, o jogo está como? Pegando fogo. Vamos, Shisky! Olha, ele é baixinho e pequeno. Vamos, Shisky! Chute surpresa! E Tobe Jump! E o Nero defende o chute do Shisky. Já tenta ir mal contra ele. Então é nosso pé e a gente vai pro Brook. Vamos colocar uma pressão neles pro Brook. Globo lendário! E o Nero defende o chute do Fumoke, mano. Eu até eu fiquei surpresa agora com o Nero, rapaz. Boa, Shisky! Boa, Shisky! Boa, Shisky! Ai, toquei errado! Não, toquei certo! Ah, agora eu toquei errado! Hehehehehehe! Oh, louco! Vai, 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 vai! Ah, ok! Ah, mano, ninguém que você fez cheio, velho! Vai se estudar no meio! Deu ruim! Fada de Odin! Fada de Odin! Agora do ruim! Fada de Odin na cara do tema, velho! Vira a partida! Três para os semesquecidos do Álvaro. Dois para Clube Esquenso do Pequeno Dudu. Aos 21 do primeiro tempo, 2 a 1, velho! Vamos, 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 filho Balista Vamos colocar a pressão no Nero, mano Deu ruim, velho Boa, Saro Ah, boa, mal, Saro Vai, Chu Ah, véi, ô louco, que confusão nesse meio de campo, velho O jogo tá tenso, mano O jogo segue tenso aqui, velho Mano, ninguém que o TP cheira no meu time, meu Deus do céu, velho Pela madrugada, time, ajuda aí, né Chute Pegasus Na cara do tema, mano Eita TVP E é gol Amplia o placar Quatro, quatro, seis, seis, seis Do Álvaro Três, dois Para clube esportivo Esportivo do pequeno Dudu, velho Quatro a dois de virada grandão, certo? Mano, agora é festa Tá longe o chute, mano Eu confio, Temer, eu confio E é gol E a gente tá tomando Saro De cinco para o time esquecido do Álvaro Dois para o clube esportivo do pequeno Dudu Cinca a dois Estamos tomando um couro, velho Nesse primeiro tempo, mano Vamos, Saro, ajuda nós, Saro Oi Boa, pega nós Boa, pega nós E a gente diminui o placar, sempre para os termos esquecidos do Álvaro fez para o clube esportivo do Pequeno Dudu, aos 29 do primeiro tempo o jogo tá, o primeiro tempo tá pra acabar velho Mano, o problema desse time aqui do Pequeno Dudu é a defesa, mano, na verdade ele quase não tem defesa, mano, se a gente for olhar bem, velho E a gente pra cá porque a gente for olhar bem, ele quase não tem defesa, disse que não tem defesa toca a bola, vamos no Tsunami, vamos no primeiro tempo, cinco para os termos seme esquecidos do Álvaro, três para o clube esportivo do Pequeno Dudu e Mat'roronga já vamos para o segundo tempo o jogo tá como? Pegando fogo, tá dificílimo velho, então vamos aqui velho Bom, a segunda partida está começando! Ainda não sei o que a parte do jogo do campeonato! Deixe no comentário a análise dessa partida! Tem um escrito lá do Tsunami, ele sempre está deixando análises aí, velho! É bem legal, mano! Maluco Manja pra caramba, velho! Então Tsunami avalia as partidas, velho! Eu fico muito feliz quando você avalia que é muito legal, mano! E a gente vai tomar mais um agora, pelo jeito! E é gol! 6 para os tiros vestidos do Álvaro! 3 para o clube esportivo do pequeno Dudu, velho! Mano, você está maluco! E as coisas estão atentas para o nosso lado, mano! Vamos tentar aqui o nosso Omega Attack, velho! Vamos, Tsunami! Omega Attack! Vai diminuir a potência do chute, vai chegar mais tac no Nero! Porém, ainda vai chegar muito poderoso chute, velho! E o Nero defende! Fila da mãe defendeu, mano! Caramba, velho! Da hora essa técnica! Velho, eu não tenho defesa, mano! Vocês não estão entendendo! Eu não tenho defesa! A defesa do meu time quase não existe, velho! Olha isso, mano! E o Tema não recupera esse TP nunca, mano! Isso é doido! E é gol! 7 para os tiros vestidos do Álvaro! 3 para o clube esportivo do pequeno Dudu, mano! Pequeno Dudu! Seu time do meio para frente é muito bom, mano! Porém, sua defesa é muito fraca, velho! Na verdade, não existe defesa aqui, mano! Está complicado, velho! Vamos ver o que dá para fazer aqui! Vamos para o grupo! E eu vou driblando todo mundo, velho! Novo lendário na cara do Nero, velho! E está sem TP! E é gol! E a gente diminui o placar! 7 para os termos esquecidos do Álvaro! 4 para o clube esportivo do pequeno Dudu, velho! 7 é 4! Rapaz, está tensa aqui, velho! Está tomando um couro violento, mano! Vamos, Shadow! Vamos, Shadow! Vamos, Shadow! Vamos tentar o nosso furacão escuro! Dark Tornado! Dark Tornado! Dark Tornado! 2,000! Dikuno! Dikuno! Kabe! Kabe! Chegou! Goooore! E 5, velho! Finalmente estamos encostando! 7 para os termos esquecidos do Álvaro! 5 para o clube esportivo do pequeno Dudu, velho! Está complicado! Será que o meu TMA já recuperou o TP? Porque está difícil aqui! Vamos, time! Vamos, time! Alguém! Sai! Ah, ninguém, mano! Pelo amor de Deus! Golpe Gigaton! Mano! O TMA não recupera nunca o TP dele, velho! E é gol! 8 para os termos esquecidos do Álvaro! 5 para o clube esportivo do pequeno Dudu! 8x5, velho! Mano, não sei o que eu faço com o TMA, não, velho! Não quer recuperar o TP, não, velho! Vamos, Xux! E fleque! O Nero defendeu, velho! Caramba, mano! Vai, Xux! Mano, o Xux é muito rápido, velho! Olha só, mano! É, mas não deu, não! Espada de Odin! Ah, finalmente, hein, velho! Gol do Handle W! E é gol! Mesmo assim, não foi o suficiente, velho! 9 para os termos esquecidos do Álvaro! 5 para o clube esportivo do pequeno Dudu, velho! Caramba, mano! Que coro que a gente tá tomando, velho! Vamos lá, vamos lá! O que tá salvando a gente aqui é o Omega Attack, mano! E o furacopo do Shazza também, velho! Omega Attack! O Omega Attack! O Omega Attack! Nesamají! Mísete yaru! Dikunun! Dikunun! Kabe! Kabe! Jeku! GOOOOOOOL! 9 para os termos esquecidos do Álvaro! 6 para o clube esportivo do pequeno Dudu! E aí, Kikukou! 6 para os termos 17 do segundo tempo, mano! Tch! Rapaz! Tch! Mano, cad... Mano, eu preciso de uma zaga! Vem pro Buggy! Boa, Buggy! Snow Angel! Boa, pelo menos alguém fez alguma coisa aqui na defesa, né? Porque tá complicado! Vamos tentar o nosso Surfer Stellar, velho! Eu não tenho fantástico! Vai ficar tranquilo! Nato! Te quis adverse! Yéeغsha! Sparkle Wave! Sparkle Wave! Vamos emendar o nosso Sparkle Wave com... Odin toro! Espada de Odin! Mato... Suze de Anse感じ! Jikuunun! Oxe, ele soltou a espada de agora pra perceber. Kabe! Eeeeee... E é gol! Deixa nos comentários aí, galera. O nome pra essa técnica combinada. Surf, Estelar e Espada de Odin. Mas eu não entendi uma coisa. A level 3 do meu Fiddle tá com... Balista, Shuto. E a level 2 tá com Espada de Odin. É isso? Que brisa é essa, mano? Tá invertido. Mano, vamos, Shisuke. Vamos com... Salto de surpresa. Jump! E o jogo segue 9x7, velho. Tão conseguindo aí, mano. Olha os poucos a gente tá conseguindo encostar aí no placar, velho. Vai, 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 vai. Vamos, Sharo, vamos, Sharo, vamos, Sharo! Tomeram? Shalvit Burst! E a gente gosta no placar! Oito para o clube esportivo do Pequeno Dudu Aos 26 do tempo, nove a oito, mano Velho, nove a oito, olha o nível da partida, velho É doido, mano Deu ruim Na cara do tema, velho E eu tô sem TP, que legal Ai, que legal E é gol Dez para os treinos do Alvaro Oito para o clube esportivo do Pequeno Dudu Aos 27 do segundo tempo, velho Caramba, tá osso aqui, hein, mano Vamos, vamos, vamos Ah, velho, quando eu soltei o botão pra chutar Vai, vai, vai Boa Mal Mal O louco, velho, que confusão aqui, mano Vamos, Fubuki, eu confio que você vai conseguir Não deu, velho Mano Vai, vai, Tema, pega essa level 1 dele, Tema, vai, vai E é gol Oito para os treinos conhecidos do Alvaro Oito para o clube esportivo do Pequeno Dudu Aos 27 do segundo tempo, o jogo tá pra acabar, velho Pra ficar tempo de um ômega ataque, mano Tá diminuindo pelo menos o placar, velho Acabou E uma partida, tensa, uma partida complicada, velho Onze para os semiesquecidos do Alvaro Oito para o clube esportivo do Pequeno Dudu E parabéns pra você, Alvaro, com o seu semiesquecido Que ganhou o primeiro jogo, mas não desanima, Pequeno Dudu Porque ainda tem o jogo de volta Esse é o jogo de ida, ainda tem o jogo de volta Um jogão desse, velho Merece like, merece compartilhamento, merece tudo Deixa nos comentários que vocês acharam dessa partida, velho Eu vou ficando por aqui Esse foi o décimo jogo dessa quinta temporada do Duelos Escritos Valeu, tamo junto, é nóis Fui!